Olá, boa noite! Seja bem-vinda a mais um programa Armazém aqui pela Ux TV. Nós que somos parceiros do canal Futura e que também somos um canal de identidade. No programa de hoje a gente fala sobre solidariedade, uma receita bem fácil de fazer em casa, principalmente para os chefes do Tá Na Mesa. Mas antes disso, confere aí a agenda do Armazém. Juliano Moreira e convidados fazem show amanhã às 8 da noite na Casa da Cultura, em Caxias. Ingressos à venda na Hot Music e na Livraria do Arco da Velha, a R$ 10. A exposição Estudos, de Vera Weber, segue aberta até o dia 30, no Espaço Cultural da Farmácia do IPAM, em Caxias. A visitação ocorre de segunda a sexta, das 9 da manhã às 7 da noite. A entrada é franca. A exposição A Cor e o Seu Intérprete, Percepções do Clube do Fotógrafo, segue aberta para visitação até o dia 31, na Casa da Cultura, de Caxias. A visitação ocorre de segunda a sexta, das 8 e meia da manhã às 6 da tarde, e nos sábados, das 10 às 4. A entrada é franca. Caxias recebe o espetáculo O Analista e a Sexóloga de Bagé, sexta que vem, dia 2 de agosto, às 8 e meia da noite, na Casa da Cultura. Os ingressos antecipados custam R$ 25 e estão à venda no local. Na hora, o ingresso custa R$ 50. Jorge Israel, do Kid Abelha, canta em Farroupilha, no dia 3 de agosto, às 8 da noite, no Auditório da Ux. Os ingressos custam R$ 40 e estão à venda no Sesc. Humberto Gessinger faz show em Caxias, no dia 10 de agosto, às 11 e meia da noite, na Unid Master Hall. As entradas variam entre R$ 30 e R$ 90 e estão à venda na Morfine Produções e no site Blue Ticket. Vini Lima também se apresenta no dia 10, na Mostra Guaporé, às 6 e meia da tarde, na Praça de Alimentação. Os ingressos custam R$ 10. Estão abertas as inscrições para mais um edital do Financiarte. Até o dia 30 de agosto, a Secretaria da Cultura de Caxias do Sul recebe inscrições para projetos culturais de artes visuais, cinema e vídeo, dança, folclore e artesanato, literatura, música e teatro. O Armazém ensaio de hoje abre as portas para a 11ª edição do Tá Na Mesa. Por isso a gente recebe o coordenador geral, o Luceval. Tudo bem, Luceval? Tudo. Seja bem-vindo ao Armazém. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço da mídia. Vamos explicar para o pessoal que está assistindo a gente em casa como é que funciona o Tá Na Mesa, o que é esse projeto. É um jantar gastronômico, 11 anos, e ele tem basicamente um objetivo, foco nas crianças. Se nós queremos uma cidade melhor, se nós queremos educação melhor, nós temos que começar pelas crianças. Então, neste ano, são 11, 10 projetos, dos quais atingiremos em torno de 1.300 crianças, até 12, 13 anos no máximo. Então, neste ano, já temos a casa cheia e o nosso objetivo é justamente divulgar a solidariedade, para que novos eventos aconteçam, para que as pessoas se motivem a começar do pequenos, não precisa grande. Nem que seja uma sopa, mas que junte os amigos e diz, olha, nós temos o objetivo de ajudar aquela pessoa, aquela entidade. Então, esse é o objetivo do Tá Na Mesa e da nossa presença aqui. A gente pode citar quais são as entidades beneficiadas desse ano? Sim, nós teremos, então, 10 entidades. A Comunidade Jesus Senhor, a Associação Criança Feliz, o Centro Cultural Jardilino Ramos, o Projeto Pescar, do bairro São José, o Projeto Mão Amiga, a Casa da Criança, a Associação de Promoção Santa Fé, a Casa Anjos Voluntários, a Escola Laurindo Fórmulo e a Voluntários Sem Fronteira. O objetivo principal é a solidariedade, né? Sim, e estimular para que novos eventos aconteçam. Do nosso evento, nós já temos quatro filhotes, que nós sempre brincamos, que são pessoas que se motivaram, gostaram da ideia e criaram hoje seus eventos, que também atingem seus focos naquilo que eles se propõem. Já não tem mais ingresso, né? Já estou sabendo. Sim, na verdade, estão todos vendidos, mas não podemos deixar de dizer, gente, olha, nesses dias de frio, a estrutura das casas acolhedoras, as creches precisam de estrutura, nós precisamos de educação, para que lá na frente nós tenhamos uma cidade mais acolhedora. Ao longo dos anos, esse evento foi crescendo, né? A gente pode perceber, décima primeira edição pode ser um sinônimo de sucesso, já de pelo menos mais adesão, né? Sim, inclusive o nosso evento é o evento oficial do município de Caxias do Sul, e ele começou pequeno também para ajudar a Pátina na recuperação de pessoas com dependência química. E hoje é um sucesso e, na verdade, por ser evento oficial, não temos como parar. Então, sempre terá que ser feito, todos os anos. Tem algum telefone, algum e-mail, site, enfim, que o pessoal pode entrar em contato? Sim, o telefone é o 3211-0131, que é da entidade, aonde as pessoas encaminham, então, a demanda, seja na questão do ingresso, seja para esclarecimentos, é a melhor fonte de informação. Vamos fazer o convite para o pessoal, quem tem ingresso vai, quem não tem, tem que procurar uma outra forma de ajudar, mas é sempre válido, né? Sim, é bom que as pessoas, já no ano que vem, ele é sempre no primeiro fim de semana, no sábado de agosto, então, pelo menos 60 dias antes, as pessoas têm que procurar alguém da entidade, que é a Associação dos Dirigentes Cristãos Empresas, para buscar seu ingresso, reservar, porque realmente vale a pena, é um ótimo jantar com maravilhosos pratos, que reúne em torno de 750 pessoas. Lucio Evaldo, muito obrigado pela tua presença aqui no Armazém. Muito obrigado, nós que agradecemos o espaço, a Ux é parceira nossa há seis anos já, inclusive, como patrocinadora do evento. Sucesso para vocês, mais uma vez, já está sendo sucesso, né? Ingressos esgotados aí 60 dias antes. É verdade, muito obrigado. Imagina, o programa de hoje vai ficando por aqui, a gente se vê amanhã, até lá, tchau, tchau. O que busco é meu refúgio, o amparo que tenho a seguir, e refaço um lento...